Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e sou um super, super fã do Brasil. É isso, eu sou um fã incondicional desse grande país. E hoje vou aqui a reagir à segunda parte de um vídeo que eu já comecei a reagir há um tempo atrás que se chama 570 carros desportivos no maior encontro da América Latina. É isso mesmo, é um vídeo do canal Lucas. A descrição para o vídeo original vai ficar aqui na descrição do meu vídeo. E é isso mesmo, é isso. Vou fazer a segunda parte desse vídeo porque algumas pessoas pediram-me, sim senhores, quero uma segunda parte, quero acabar de ver o vídeo. E é assim, eu até agora só tenho visto carros da Europa, que maioritariamente europeus e eu queria ver se via aí a minha paixão que são os carros americanos. Então, bora lá para o vídeo, mas antes disso inscreva-se no seu canal, deixe o seu super like e claro, deixe a sua sugestão para mais vídeos. vídeos bons, muito conteúdo, muita coisa aqui no seu canal. É isso mesmo, o Portuga gosta muito de trazer aqui coisas boas sobre o Brasil. Só coisas boas mesmo. Agora sim, vamos sem mais delongas para este vídeo de 570 carros desportivos no maior encontro da América Latina. Não se esqueça que eu já fiz uma primeira parte. Esta é a segunda parte. Cara, ficou maravilhoso. Lindo carro, hein? Lindo carro, Turbo 997. Cayman, Ferrari Modena, eu te mostrei. Maserati aqui. Vou agora seguir aquela fila lá, velho. Não, mano, é muito carro. Godzilla aqui. Godi, Godi. Cayman. Mais um Turbo numa cor espetacular. Olha que massa. Vou me embranhar aqui no meio que acho que vai facilitar. Que cor, hein? 992. Aqui a gente tem um 991. Boxster. Olha, dojão aqui. 992 também. Aqui um GTS. Mais 911. Cara, 911, como vocês podem ver, é o que mais tem. Os 911 mandam, cara. Boxster. Alguém acelerando ali. Boxster aqui. Panamera. Isso daqui. R8. M6 lá no fundo. Aqui uma Z3. Z3. O Z4, perdão. Boxsterzito. Mais um Turbo 997. Olha que massa. Esse Turbo S aqui, 991. Animal, né? Olha que legal essa cor, cara. R8 aqui. Esse F90 tá ligando ali. Mano, mais um 992. Esse aqui é um Lava Orange. 918, 918, Spyder. Mustang Machuana aqui. A versão especial do Mustang. RS5, 997. Mais 911 lá atrás. GT4 aqui. Olha que legal. Esse aqui também é super especial. Esse aqui é um Turbo S. Exclusive Manufacture. Esse carro tem vários opcionais exclusivos Manufacture, que é o sistema de personalização da Porsche. Olha, cara. Que legal. E o Focus. Olha esse, velho. Focus RS. Esse aqui é o único Focus RS do Brasil. E bonita essa dupla, hein? Olha a concorrência de cores. Dois verdes. C63. M2 aqui. AMG GT. Olha que legal. Aqui é a GTC Roadster. Nossa, GTC Roadster. Olha o carrinho imponente, hein? Corvette C6. Esse carro é bonito. É GTC Roadster. Bem como é ser um carro bem a risco, mas é bonito. Passamos de novo a M2 Competition. MG GT. 911 Turbo aqui. Caramba, cara. M2. 911. 911. Mustangão. 911 aqui. M2 aqui também. Olha que bonito. Esse 911 aqui. Eia, ia. Bonitão, hein? Cara, é muito, muito carro. Olha, mais uma M2 CS. Cara, só 15 no Brasil. Tem duas aqui. Todas manuais, como eu falei pra vocês. Uma Huracan. Escondidinha aqui. 911 XF da Jaguar. Esse aqui é. Clássico. Pura também. Mais 911. Mano, vou, vou, acho que passar aqui. Aqui pra frente. Cara, essa cena com as duas SVJs é um deboche, hein? Cara, gente, não tá. Acho que nem na metade ainda. Vou correr. M4 CS aqui. Olha, um 911. Cara, isso aqui é um turbo cabrio. 992. Parece ser. Turbinho cabrio. 992. Bonito, hein? 430 aqui. Mano, quanto carro? Carreira, dois carreiras T. Mais 911. SF90 branca. Maravilhosa, hein? Mais vários Porsches. 235. 430 Spyder. Pretona. Bonita, hein? Modern ali atrás. Olha um Demon, velho. Passar uma moda aqui pra mostrar pra vocês o Demon. Olha o Demon, velho. Oh, esse é poderoso, hein? Cara, que massa. Carreira S. 430. 992. Aqui também. Um carreira S. X4M ali. S63. 2M8 aqui. E acho que esse lado aqui conseguiu zerar. Vamos pro próximo. Vou tentar, velho. Tô tentando mostrar tudo que eu posso. Passar de novo 911 Turbo. 488 pista. Olha. Essa especial está muito bonita. Chegou mais uma McLaren aqui. Enquanto eu estava pra lá. Pô, essa cor, velho. Meu Deus do céu. Que bonito. Aqui pelo carro. Aston aqui. Furacanzinho passando. RF5 Panamera. Olha que linda essa 430. Branquinha aqui atrás. Bonito, hein? Boxster. R8 ali. Olha o Corvette C8. Tem que tomar cuidado pra não perder coisa, velho. Corvette C8. Nova geração Corvette. Esse é bonito. Esse é muito bonito. Estou fazendo o melhor trabalho que eu posso. Mas como eu falei, é muito, muito carro. Então, se eu me confundir com alguma coisa, me perdoem. E se eu não deixar passar alguma coisa, me perdoem. Que é muito carro. O meu carro de serviço na minha oficina, no Reino Unido, era um R8. Era o meu carro de serviço para ir buscar e levar carros a clientes. Tínhamos um R8 e tínhamos um Q7, um Audi Q7 para normalmente. E tínhamos também um C, um C, no fundo era AMG já antigo. Um modelo daqueles C mais quadrados da Mercedes também. Também usávamos esse carro como carro de serviço. Mas assim, os carros mais usados por nós. Eu principalmente usava o Audi R8 e usava um Audi Q7 para ir buscar carros a clientes. Eu ia buscar Ferraris, Rolls Royce, se fosse o que fosse, deixava aquele carro para o cliente servir e depois voltava a entregar o carro ao cliente e trazer o outro carro. Não é lógico, é assim. Mas só um à parte. Foram tempos muito, muito bons esses. Eu tenho fotografias, aliás, com esse carro. Eu nem sei se tenho no meu Instagram. Mas quando eu estava, pronto, quando tinha a sociedade no Reino Unido de oficinas e nós trabalhávamos só com estes carros de topo de gama. Aqui veem-se muitos carros. Muitos, muitos. A maioria europeus. Eu vi aqui muito pouco. Eu também já trabalhei num Corvette, num C8 Salvoerro, deste modelo mais recente. Já trabalhei num... Penso que era preto. Também deve ter fotografias desse carro. Coisa. Aqui tem muito carro europeu. Só vi o Corvette. Um outro carro ali. Um Dodge. Um ou dois Dodge. E não muito mais carros americanos. BMW, isto. São muito carros europeus. Eu não sei as Ferraris, os Lambos, os Porsches. Aqui em Portugal, nós e na Europa, a gente... Os carros é os, não as. E eu sei que no Brasil as Ferraris, as Lambos, as Lamborghinis, isso. Nós aqui é os. Passam a masculino aqui deste lado do oceano. Mas pronto. Estou a ver aqui. Queria ver mais carros americanos. Eu tenho uma grande paixão por carros dos Estados Unidos. Pronto. Aqueles carros... Aqueles Muscle carros. Gosto muito. Um M. Legal. Um M é legal. M6. F-Type ali. Mais 911. Olha, M3 aqui, bela cor, hein? 992. R8 aqui, linda, esse tom de azul. 992, 992. Cayman, mais o Porsche pra lá. O cara é muito carro, velho. Voxter. 458 Italia. Duas aqui. Uma desse lado e uma desse. R8 atrás. Olha a doutrina de Corvette. Um C6 e um C7. Então a gente tem a C6. Pulou pra C7 e depois pra C8 que eu mostrei pra vocês agora há pouco. RS6. Essa cor do R8 também. É linda, hein? RS5. 911. Oh, esse também tá bonito, hein? Olha essa cor. Cara, eu... Cada vez que eu olho pra uma coisa, eu encontro outra coisa. Talvez mais animal. Muito massa. R8 aqui. Mas eu borro também a quantidade de R8. Impressionante, cara. Porque a gente tem uma 458 Italia e, pasmem, mais um R8 atrás. Olha essa 458 branca. Do lado da 430. 911 Turbo S aqui também. Geração 992. Baita, trio. Já vou lá no Supra. Eu sei que vocês gostam. Vou mostrar. Tenham calma. Tenham calma. Panamera. Panamera. Aston. M3. Cayman. 458 Italia. Mais 911. 992. Meu Deus, cara. Quantidade de carro, velho. Olha um turbo cabo aqui. Mais 458 lá. RS4 no azulzinho. 458. M2 também. Mustang Black Shadow. F-Type. Mais Mustang. Olha que linda essa Modena, velho. Lindo. Porra, deboche. Que brutal. Deboche. Linda a cor. Azul bem clarinho. Turbo aqui. Cabrio. Olha, um Exclusive Series, velho. Esse carro eu apresentei o vermelho. Falei que nunca tinha visto o vermelho. Hoje eu encontro esse louradão. Principal as rodas em fibra de carbono. Isso aqui é uma edição especial 911 Turbo. Fui aqui pra finalizar a geração 991.2. E cara, o foco aqui é o uso de fibra de carbono. Como vocês podem observar. Inclusive o capô e o teto são em fibra. Eles só não pintaram o meio pra ficar as faixas. E essa cor é espetacular, né? Espetacular. Essas rodas de fibra. Que obra de arte. Mas vamos seguir. Não dá pra ficar muito tempo num carro só. M4. Queima. 992. 911. Aqui GT3. Esse é sonho, hein? GT3 V-SIM ELO ainda. Esse mexe com o coração. Esse é o 4.0 de 500 cavalos. RSQ3. 911. Olha que legal. Esse carreirinho verde pitão. Com aero kit. Com o Ketson nessa asa aqui. Tamo quase, galera. Acho que passamos da metade. Eu falei. Hoje o overview vai ser pesado, cara. Aqui, alguns deles vão de respeito. M6. A45. Boxster. M2. Do outro lado aqui. M4. TTRS. M2. Olha que linda a cor. Dessa. RS. RS3 aqui. Muito bonita. Porra, que tom maravilhoso. Caraca. Apaixonei, hein? Essa eu apaixonei. M3. Z4 aqui. Modernazinho. Modern amarela. Clássicozão já. 997 Turbo. Mais um R8 aqui. Maserat poderosa. 370Z. Olha essa GTR. Cara, essa cor é demais. Essa aqui é a cor. Solar Green Yellow. Esse carro é maravilhoso. É, mas não é uma GTR, tá? É uma... Uma GT só tem o aerofólio grandão ali. Aqui tem uma... Um solar binhela que eu quero gravar aqui em São Paulo. Ainda tenho que achar esse carro, cara. 458 branca aqui. M3. O Vantage. Geração anterior. Mostrei pra vocês agora há pouco. A geração mais atual. Aqui a gente tem um Corvetão. Ah, esse é lindo. E esse é demais. É minha paixão. M3. Noxon Stock. M2. Dessa tá bem no Stock. Igual essa M4 aqui. Camaro 50. Ah, Camaro. Não, cara. Tem um Spyder lá atrás. Ah. Olha só. 708 Spyder aqui. E mais um R8. Nesse belo tom, velho. Animal esse tom. Porra, mais um Dodgeão. Dodge. Caramba. Alguém pegou pesado agora. Que coisa linda. 992. Já vou voltar lá no... Já vou voltar lá no... Lá no... Lá no... Mustang. M5. Ô, cara. Essa aí é pros fotos, hein? Mais um Aston aqui. Mais um Spyder lá atrás. Quando o Spyder tá escondido... Você sabe que o Line Up é especial, né? Bom, estamos chegando no fim. C-3... 911. A-45. Olha essa dupla aqui escondidinha, velho. Modern amarelo... Modern. 430 amarelo. E... 488 Spyder. E também amarelo. Massa, né? Mais vários 911. Olha que bonito esse R8 Spyder aqui. Lá no fundo, a M3 das novas. A MGGT primeiro. E a M3 das novas... Ah, aqui foi assim. Na cor... São Paulo. O que acharam nesse visual aqui? Mas vamos lá. Última... Última fila. TTRS... C-63. Queima. 911. Camaro. Será que é um ZL1 cabo mesmo? Ah, que lindo. Animal, hein? 708 Boxster. A-45. Gran Turismo. 911. Mais um 911. Mais uma moda na maradinha, velho. F-Type. M2. M3. Schalke GT500. 911. E aqui, o Supra. Bonito Supra, hein? Esse é um carro que muita gente sempre me pede pra achar. Tá aí. Hoje vai ser difícil vocês falarem que faltou algum carro, né? Lindo Supra. Porque aqui tem de tudo. Olha o Supra. De tudo mesmo. Isso aí, galera. Acho que é isso aí, né? Acho que é pra cá. Meio que já mostrei. Boxster. 911. A Portofino aqui, acho que eu não mostrei. Mais uma Portofino. E é isso aí. Fiz o melhor que eu pude pra mostrar a magnitude que é esse evento do Motor Grid aqui, cara. Muito, muito, muito. Obrigado. Essa é só a primeira etapa. Daqui o pessoal ainda vai sair pro almoço. Cara, é muito carro. É muito carro. Meu Deus do céu. Mas é claro que eu quero terminar filmando pra vocês rapidamente. E esse é lindo, lindo. Cara, tem várias estrelas, né? 720S, 7.5LT, mais de uma. SF90, mais de uma também. SVJ também. Temos várias. Mas talvez o destaque seja... Deixa eu ver se ela tá ali ainda. Essa aí, tem ela lá. Olha as duas SVJ aqui. Mas talvez o destaque seja mais uma SF90. Essa aqui, branca. O do Brandão. Mas acho que o destaque vai ser... O que ninguém esperava ver era a P1, né? Cara, que animal. Mas acho que o destaque vai ser... Olha o DBX aí. Atualmente o único DBX que a gente tem no Brasil. A ação tá vindo oficialmente pro Brasil agora. E esse é um dos carros que eles estão esperando emplacar aqui. O subzão deles. Muito bonito. Olha o M3. Olha o M3 na cor São Paulo Yellow. O que acharam do visual do M3 Nova nessa cor. Olha que cena linda, velho. SVJ, duas SF90, 765 LT. O bom de ficar até a finaleira é que a gente encontra umas cenas que nem essa. Olha só. A Huracan performante aqui. Do lado, uma Roma que apareceu do nada. Zero bala. E ainda sem placa. Olha só. O que vocês acharam da Roma em vermelho. A preta eu achei bonita. A vermelha eu tenho algumas dúvidas em função dessa grade aqui pintada em vermelho. Não sei se me agrada muito. O carro em geral é bonito. Mas a grade ali, cara, me pega, me pega um pouquinho. Zeradinha. A gente tem a G lá no fundo. E olha a cena que ficou bem aqui no meio, atrás dessa 430. Olha essa cena aqui. A McLaren P1. Debochada. A única McLaren P1 de evento. Um RPK da McLaren. Aqui no Race Mode. No modo mais esportivo. Olha como o carro fica baixo. E fica agressivo nesse modo. E atrás, um Aventador SVJ. Altas duplas, né? Não é todo dia que a gente se depara com uma cena que nem essa. E não fosse o bastante, ainda no meio, A gente tem mais uma SVJ. Olha como tá vazio agora, cara. A diferença de alguns poucos minutos atrás. A gente tem aqui uma SVJ. Preta Fusca. Também debochadíssima. Ainda mais com esses detalhes vermelhos atrás, olha só. Cara, que cena. Que cena, tá bom, né? Tá bom pra terminar esse evento incrível. Mais uma olhadinha nessa SVJ. Ele tá Fusca aqui. E a dupla, lá. A P1 e mais uma SVJ. Cara, que evento foi esse. Galera, Lucas do Futuro aqui. Pode ver que o cabelo e a barba cresceram, né? Mas, assim, eu tô aqui pra pausar esse vídeo do Motor Grid. Mas o evento ainda não acabou, tá? Essa é só a primeira parte da cobertura do 28 pé. A gente ainda vai ter mais um vídeo. O próximo vídeo aqui no canal, que vai ser daí do almoço no evento. Mas, cara, completamente surreal a quantidade de carro que eles reuniram no São Paulo Expo, né? Agora eu já tenho os números, porque aqui é uns dias depois do evento. Foram mais de 570 esportivos reunidos nesse galpão, cara. Mais de 570 esportivos reunidos na São Paulo Expo. E vocês viram o nível dos carros, né, cara? Não é brincadeira a quantidade de carro que o pessoal do Motor Grid reuniu, velho. É até meio surreal, velho. Acho que, assim, uma boa quantidade dos carros animais no Brasil estavam presentes nesse evento. Cara, surreal, surreal. Eu acho que eu consegui mostrar uma boa parte deles, né? Foi difícil, porque como eu falei pra vocês, é muito carro e muita gente. Mas eu tentei fazer um overview bem legal, mostrando a maioria dos carros que participaram do evento. E pra vocês verem que realmente é só carro pesado que o Motor Grid reúne. E relembrando, o Motor Grid é um grupo de proprietários de carro no Brasil. O cara não paga nada pra participar do grupo, mas ele tem que ser selecionado pra fazer parte. Então, não é só assim querer. O cara tem que passar por uma seleção, entra pro grupo e daí passa a ser convidado pra esses eventos. E, cara, de novo, essa é só a primeira parte do evento. O próximo vídeo continua sendo o Motor Grid, continua sendo o 28 pé, mas aí vai ser o almoço do evento. Cara, tem muito mais coisa legal pra gente conferir. Cara, de verdade, que surreal, velho. É muito louco ver algo assim no Brasil. E se vocês gostaram desse vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera como se não fosse amanhã. Me deixa aqui embaixo qual o carro favorito de vocês, entre todos os carros que eu mostrei nesse vídeo aqui, que foi muito carro, vai ser difícil de escolher. Mas eu quero saber, só um, se puder escolher só um deles, diz aí pra mim, coloca aqui nos comentários. E até a próxima, porque a próxima é mais 28 pé do Motor Grid. E é assim, meus amigos, fica por aqui este vídeo. Foi a segunda parte, segunda parte e última. É lógico que eu não vou fazer do almoço, do segundo vídeo aqui do Lucas. Muito, muito bom. Muito carro de luxo. Aí está uma coisa que o europeu também não tem grande visão. O Brasil, lá está aquela tal do Brasil ser bastante, bastante violento, isto e aquilo. E as pessoas perdem um bocado da riqueza que o Brasil tem, das cidades, de tudo, dos milionários que existem nesse país maravilhoso que é o Brasil. E tem uma ideia muito, muito errada da vivência do poder económico de muitas pessoas aí desse super Brasil. É assim, meus amigos, o vídeo, como eu disse, vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, deixe 10 likes. Deixe aí o seu comentário a dizer-me o que é que gostaria de ver aqui no canal. O que é que você gostaria que eu reagisse aqui no canal. O que eu vou reagir certamente. Mas é lógico que eu não posso adivinhar. Você vai ter que deixar aí nos comentários. É isso mesmo. Partilhe, partilhe muito o que eu gosto. E até ao próximo vídeo. Bye! E até ao próximo vídeo.